Que já teve com os pés no chão Pra provar que o corpo pobre, a mente rica faz milhão, hein Quantas vezes meu choro já regou meu sonho O pensamento alto igual não vem no céu Talvez seja por isso que hoje componho Meu sentimento num pedaço de papel Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando, não são desses caras pretas Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa lá